Música O planejamento estratégico é considerado essencial para a boa gestão de uma organização. E no CR a São Paulo não é diferente. O Conselho prioriza a integração de funcionários, conselheiros e consultores. E neste ano contou com a participação de 51 pessoas. Isso que está acontecendo hoje, de a gente reunir os conselheiros, que são já profissionais formados, já com uma longa experiência, funcionários. E essa miscigenação, todos ganham. Então o planejamento estratégico, só esse movimento, essa troca de informações, ele é extremamente positivo. Reunidos no auditório do Espaço Manacá, na sede do Conselho em São Paulo, os participantes debateram sobre metas e ações de cada departamento. Os desafios, claro, motivaram ainda mais as equipes. Os desafios, e é isso, assim, compete, assim, a todos nós, sem exceção, é de você motivar, de você fazer com que eles se comprometam a participar. Mas nesse aspecto, eu sinto que há um clima extremamente favorável. Grande parte das histórias de negócios bem-sucedidos resulta de um bom planejamento. Mas saber conduzi-lo é fundamental para conquistar resultados positivos. O mais importante no planejamento estratégico é o comportamento das pessoas. As pessoas, elas têm que estar motivadas. Para elas estarem motivadas, elas têm que se apropriar. Então você tem que ter um método de técnica e uma pedagogia que propicie a apropriação dos participantes dentro da organização. Então o que nós precisamos é ter uma organização que tenha a estratégia alinhada, em que as pessoas estão compromissadas em implementar as ações que foram definidas para atingir o objetivo definido por meio das estratégias que foram formuladas. Atingir todas as metas definidas no planejamento estratégico pode até não ser uma tarefa fácil. O mais importante, porém, já foi conquistado. O convívio e a integração entre as pessoas são a verdadeira chave para o sucesso. Nós tivemos a oportunidade, durante a conversação, de colocar exatamente o papel de cliente interno e cliente externo. Nós, dentro de uma organização, somos clientes também. E também somos fornecedores. E se é importante você encantar o cliente, é importante que nessa função de fornecedor você encante o cliente, mas o cliente interno. Então foi o que nós, de certa forma, levamos nesse dia de trabalho. Alcançamos os objetivos? Sim. As pessoas saíram motivadas e comprometidas? Sim. Então eu acho que foi um dia de muito sucesso. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto